Eu vou falar agora a respeito de dia de colaboração, dia de cooperar, de solidariedade. Vou falar então com o Clebson Lustosa, que traz informações para nós no Jornal do Piauí. Clebson, boa tarde para você. Olá, Joel, sou mais uma vez. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É isso mesmo, é o dia C, que acontece agora próximo sábado, dia 30 de junho, o dia de cooperar. E que esse ano aqui em Teresina tem 12 cooperativas envolvidas, pretende atender, ter a cooperação de 800 voluntários e atender mais de 8 mil pessoas. É uma iniciativa muito bacana que acontece em várias capitais do Brasil. São pessoas unidas, querendo levar melhorias para as pessoas, tanto na parte de educação, saúde, beleza. E para saber como é que vai ser o dia C aqui em Teresina, a gente conversa a partir de agora com o presidente da SECOP, que é o Apoio de Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o senhor Leonardo Eulário. Presidente, esse dia C é um dia que muita gente já espera, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer esse espaço que o cooperativismo do Estado do Piauí tem neste momento. O dia C representa o momento em que as cooperativas, elas celebram o seu dia. E um dos princípios do cooperativismo é a sua ação social perante a sociedade. É a sua participação na educação, nas orientações. E é um dia de agradecer essa doutrina de trabalho que vem se alastrando no território nacional, essa contrapartida que a gente tem a dar para a sociedade. Para as pessoas que estão em casa querendo saber onde é que vai acontecer o dia C, como é que elas podem participar, o horário que inicia as atividades? Esse dia nacional, ele já é a quinta vez que a gente realiza no Estado do Piauí. Ele vai se dar no dia 30 de junho, ou seja, no próximo sábado, a partir das 5 da tarde, no Teresina Shopping. Lá nós teremos desde orientações médicas, odontológicas, a parte lúdica. Nós teremos também, com relação a corte de cabelo, dia de beleza. Ou seja, esse dia de celebração, ele tem o intuito de mostrar essa doutrina de trabalho, mas também de prestação de serviço. Essa doação para a sociedade. Então, nós estaremos lá, todas as cooperativas do Estado do Piauí, mostrando o nosso trabalho e com os nossos parceiros, nos entregando à sociedade. Aqui em cima da mesa, a gente consegue observar alguns itens, né? Que já são bastante conhecidos, essas cores. Esse mix de cores já é bastante conhecido. Quando se fala em dia C, já se remete logo a essa imagem aqui em cima da mesa. Com certeza. Isso aqui vai ser distribuído lá, assim como vários brindes, assim como na forma da gente atrair a nossa população em prol de pensamento de causas mais fundamentais. Esse ano, o cooperativismo, ele abraçou a doação de órgãos. Nos próximos cinco anos, nós estaremos trabalhando junto com o Hemocentro, assim como com o Centro de Captação de Órgãos, para no intuito da gente divulgar e acabar o mito, que é a doação de órgãos, para que a gente possa ter mais pessoas beneficiadas com esse projeto. Isso mesmo. O senhor nos explicava agora há pouco a respeito desse tema tão importante que o dia C, esse ano, está trazendo para discutir. Lá no sábado, vai ter um momento onde as pessoas podem fazer seus cadastros, quem queira ser doador de órgãos? Exatamente. Nós estaremos lá com o Centro de Captação de Órgãos, com o Hemocentro, fazendo o nosso cadastro e também recebendo doação de sangue. Isso tudo no intuito da gente acabar essa mística, acabar com esse preconceito, com essa ignorância que é de se doar. O ato de se doar é o ato mais nobre que um ser humano pode ter com o outro. Então, por isso, o cooperativismo abraçou essa causa. E diante desse número aqui, que é um número grande, 800 voluntários, querer atender 8 mil pessoas, eu acredito que toda uma estrutura foi pensada e montada para que o evento consiga atingir essa meta. Com certeza. Lembrando também que essas ações individuais, elas vêm acontecendo nas cooperativas, nas cooperativas educacionais, nas cooperativas de transporte, de saúde, de agrícola. Esse momento já aconteceu na cidade de Picos, na cidade de Parnaíba e agora todas as cooperativas migrarão para Teresina para a gente realizar esse momento tão nobre. Lembrar também a todos que essas ações, elas se dão ao longo de todo ano. cooperar, se doar, ter atenção ao seu próximo, ela é uma ação que está na base do cooperativismo, ela vem sendo trabalhada diuturnamente e que no dia 30 de junho será apenas uma confraternização maior. Ok, presidente. Queria agradecer pela entrevista. Está aí então, João Elson, próximo sábado, dia 30 de junho, acontece o dia C, o dia de cooperar aqui em Teresina, a partir das 5 horas da tarde, lá no Teresina Shopping. Eu volto com você.